Música Durante seis dias, o fluxo das discussões sobre a água do planeta passou por Brasília. O oitavo Fórum Mundial da Água, já considerado o maior da história, recebeu representantes de 172 países e pelo menos cerca de 100 mil pessoas, entre congressistas, autoridades e visitantes. Centenas de discursos, debates, painéis, documentos e propostas para ajudar a solucionar problemas graves como a falta d'água, poluição e mudanças climáticas. E a necessidade de estabelecer estratégias de uso racional desse bem finito. Mais que definir políticas, todos concordam que a mudança de comportamento em relação à água é fundamental para a preservação da vida. Nós aprendemos aqui muitas coisas legais, de lá também, nós vamos aprender aqui, levar lá, o que nós temos lá, para fazer a mesma coisa. Água tem que respeitar, água é vida, água é saúde, água é tudo para nós. A minha avaliação é muito positiva, principalmente por causa do intercâmbio das experiências, os painéis, que teve painéis de alto nível, muitas pessoas de diferentes partes do mundo falando sobre a problemática da água. Então, principalmente isso, esse intercâmbio de experiências e de que essa cooperação entre diferentes países para justamente solucionar a problemática da água. O importante é que isso tenha uma continuação, não é que hoje termine o fórum e já esqueçamos o problema da água. Então, isso é o mais importante. O fórum termina aqui, mas a responsabilidade com a preservação da água é de vir de casa que cada país terá que apresentar daqui a três anos na nona edição do evento no Senegal, onde o tema será segurança da água para a paz e o desenvolvimento durável. Até que a nova edição global do evento aconteça, fica aqui o adeus de cada um, na certeza que a preservação da água é responsabilidade de todos. Adiós, até a próxima. Au revoir, rendez-vous Dakar 2021.